Música Estamos de volta com a segunda parte do Garage Alternativa com Madian e o Scassel. E dessa vez o assunto foi diferente. A gente foi conversar sobre a produção do primeiro CD, do clipe recém-lançado e os projetos futuros da banda. Você que gostou da primeira parte, não sai daí que está começando a segunda e última parte com Madian e o Scassel. Confere! Música Então, pois é, eu assisti também o clipe de vocês, agora recente. E cara, pô, muito parabéns pelo projeto que vocês criaram ali, foi muito legal. E eu queria saber, a galera também aí do outro lado deve estar querendo saber como é que foi para criar isso tudo, como é que rolou. Cara, o clipe foi uma... Ele foi muito idealizado por mim, né, a ideia, o cerne do clipe, né, a ideia filosófica por causa dele. Mas ele tem uma base que é a música do Madian, o Rei, né. Então, a Blu Aquiles e o Madian, em parceria com o Aquiles Andrade, né. Então, a música já existia, lógico, né. Então, a música dele, do Madian, com o Aquiles e ela conta uma história que mais ou menos é inspirada no conto lá do Copa Nova do Imperador, né. Mas era mais, segundo o Madian, ela tinha uma conotação mais vinculada àquela época do George Bush, né. Em que tinha o petróleo, e tanto que ele fala que Hollywood adorou, e que o sangue que derramou é negro e é verde, tá fazendo uma referência ao petróleo e dólar. Só que hoje, cara, a gente tá vivendo uma situação que pareceu assim, pra mim, quando eu vi a música e vi essa possibilidade de gravar o clipe, de fazer o clipe, pra mim foi a oportunidade perfeita. O som que a gente fez, é uma versão ao vivo, tá ali, é um áudio do show do BR, né, é um áudio do show do BR, que já é também mais uma coisa que caracteriza a parceria com o Madian e o Scarcello. É um arranjo bem diferente do que tá no disco, né, muito diferente mesmo, nem mais rock and roll. Mandando roupagem, né. Isso, então foi tudo, tudo somou pra que ele surgisse dessa forma, ver como é que tá a situação da política no Brasil, de uma forma geral, da política, saúde, educação, essas coisas que a gente se incomoda e se importa de fato, né. Nesse momento é mais real do que qualquer outro, né, a gente tá passando uma época muito complicada. que deságua também no músico, com certeza, né, cara. Assim, as coisas ficam mais salgadas pra gente, viajar, como vocês viajam muito, deve ficar muito mais difícil, né. E sempre pensando assim, o clipe surgiu, foi a ideia, foi minha, foi, o clipe da ideia, mas foi sempre pensando no grupo, né. Foi uma ideia que surgiu em prol do grupo, do trabalho, cara. Ele é que é importante, né, fulano ou ciclano. O trabalho, cara, ele é importante. E poder usar ele de uma forma que tenha um certo, um conteúdo mais crítico, você pode pensar, um conteúdo um pouco cômico também, às vezes, né. A coisa, a parte dos macacos e tal, que tem no clipe, né. Mas se você for ver bem, se você for conectar as informações que estão dentro, junto com a letra, fantástica, imagina com aquilo, você vai ver que tem uma conectividade, uma forma de se comunicar com o público, que não é pejorativa, não tô xingando ninguém, não tá, entendeu? Então tá comunicando de uma forma mais sofisticada, digamos assim, pra fazer a pessoa pensar. É um abraço sem apertar, né. Mas deu trabalho, produzir tudo isso, assim, ou... Bom, deu, cara. Todo mundo trabalhou muito, porque não adianta todas essas ideias se não tiver a captação da grana pra isso realizar, né. E aí, com a gente, com a sua camisa nessa hora, foca, fica louco, esse cara, viu. Vai atrás, fica doido, corre, não sei o que. Tinta a parede, capina, não é, pode... Pra se virar, mas é isso aí, cara. É a realidade do músico, né. É a história da gente, todo mundo que é músico, sabe que não é fácil pegar e... Pra chegar lá, vamos gravar o clipe e pronto, vamos gravar um CD, né. Tem toda a logística, tem todo aquele prédio construído antes pra poder chegar até o CD, chegar até o clipe, né. É isso, cara. E a parte também, é, da técnica do dia, né. Do dia da gravação. Tem toda aquela estrutura que se monta por uma necessidade de cenário, não sei o que, de figurino, uma série de coisas que precisam ser ordenadas, né. E frágil, né. Porque se chover, por exemplo, tem situação que se chover, estragostura, né. Então, então, existe toda uma logística. Existe também. Em prol de uma ideia, né, cara. Isso é que importa, né. É só tá. É lógico, né. E também a sorte, né. Porque tem que ter grana, tem. Mas, como eu falei ainda agora, né. Todo mundo aqui, cara, tá no mesmo barco, todo mundo lutando. Todo mundo com trabalho legal, todo mundo se esforçando muito. A grana é curta pra todo mundo, cara. Quem que ganha bem tocando música alternativa aqui no Maranhão? É, quase ninguém, cara. Não sei. Muita gente, né. Então, o que a gente teve não foi muita grana, foi pouca grana, mas muita vontade de fazer. E o engajamento de todos, inclusive a equipe técnica lá da Acústica, a pessoa do cenário, que foi a Amanda. Mas será que não é isso que torna a arte mais arte ainda? Você conseguiu fazer muito com o povo? Eu acho que é isso, cara. É isso. Tudo que tem, os clipes da tua banda, que são massa pra povo também. Pô, deu trabalho, né. E depois, cara, editar isso tudo. Dia de olheira, né. O cara começa a parecer que tá doente. É só ir lá e lá, né. A doença, gente, né. É uma espécie de droga, né. Tem uma sumanda de gente. Mas, pô, cara, não tem preço que pague, por exemplo, você subir no palco, alguém chegar e reconhecer o seu trabalho, né. E vocês têm algo agora pra produzir por esses tempos? Tem mais alguma outra coisa que vai ser lançada futuramente? Quais são os projetos futuros da Amanda? Rapaz, a gente tá num momento agora de criação, de organização das ideias, do repertório, do conceito, do próximo trabalho. O que a gente fez foi o simponinho de bate-pum, organizando a logística, teve esse roletone e tudo mais. E agora é o momento de pensar no que virá. E pra isso a gente precisa ficar quietinho, pensando, compondo, experimentando. Vendo por vários ângulos até chegar a uma conclusão definitiva e partir do próximo trabalho. O universo de canções que a gente tem é muito grande. A gente tem mais de 60, 70 canções que podem entrar no disco, próximo disco, né. Ah, então dá mais, né, 4 discos. E a gente, alguma dessas músicas a gente já vem tocando ao vivo, já vem representando. No caso, por exemplo, a gente aproveitou, como eu falei agora, do lance da viagem, da TV, de a gente conversar com o público, entender um pouco como é que funciona o lugar. A gente aproveitou uma das músicas que é, inclusive, dar nome ao próximo disco, a música do Magiano chamado Não Nada, que é a primeira música do livro Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Brasileiro. Exatamente. Então a gente estava onde? A gente foi fazer um show em Belo Horizonte. E, pô, momento melhor do que aquele pra falar, de tocar aquela música. A Piração baixou ali. E a gente tocou essa música lá. Então, a gente aproveitou aquele momento, apresentamos a música ali, naquele show. E, a partir desse momento, também, vem surgindo outras canções. A gente vem trabalhando, tocamos algumas outras canções novas lá em Porto Alegre, tocamos lá na Equador, com as canções novas. Então a gente vem testando isso. A gente tem experimentado ao ouvido, né? Isso. E também as pessoas que a gente sabe que vai ter uma contribuição muito grande do maestro, do Vidal, mais uma vez, pra contar com a gente. E aí a gente já sabe mais ou menos o que é que vai fazer, o que é que não vai. E testando muito, cara. Fazendo muita experimentação com instrumentos novos, pensando em coisas pra frente. E o mais difícil mesmo é conseguir definir qual vai ser o repertório desse disco. É a hora da briga, né? Eu acho, é. É a história do conceito, né, cara? Que é o que é passar. Que recado. E a partir daí, organizar quase um set list ali, né? De todos você der um tiro no mundo. Por exemplo, você tem um tiro lá na... Na feia, né? Não pode errar. É isso, é isso. Aí tá um celularzinho aqui, ó. No celular do bolso tem vários, umas três ou quatro pessoas novas. Ele também tem mais umas seis no celular dele. E tem outros no computador. E assim vai. Daqui a pouco a Subir é uma melodia nova que a gente tá gravando. E é isso. Tem que aproveitar o momento. Não pode deixar escapar, né? Porque aí se não o cara esquece que músico é assim, né? Se der um... Ele... Pega a inspiração aqui. Se der dez minutos ali e passou, ele já esqueceu, né? Já, cara. E na Cizanga, né? Fica chateado por si mesmo, né? E gente, assim, quem quiser, estiver assistindo agora aqui, quiser conferir o material de vocês, por exemplo, na internet, tem algum site que a gente pode buscar o conteúdo? Tem, tem o site do Madian Scassel, né? Que é madianescassel.wix.com barra home. Tem que ter o barra home. Bota aqui debaixo, ó. Aparecer. É madianescassel.wix.com barra home. Tem o Facebook também, que é facebook.com barra madianescassel. E tem o nosso canal no YouTube, que tem alguns vídeos também, alguns desses shows estão lá também. Também é Madian Scassel, mano, é muito difícil de achar. E é isso. É... E aí também tem outra parada. Pessoal que quiser assistir a banda, beleza, mas e quem quiser comprar o CD, quiser adquirir as músicas na internet, ou comprar o disco físico, aonde é que o pessoal pode recorrer? Rapaz, esses aplicativos de hoje, né? iTunes, Deezer, uma série deles, tá lá. Nas lojas físicas, as que vendem ainda CD, né? FENAC, Americanas, Saraiva, Cultura, né? São as poucas que ainda vendem fisicamente. E tem internet aí, nos aplicativos de hoje aí, tem vários, né? iTunes da vida aí, tá bom, mano, né? Se quiser ver no Spotify também, tá lá. Spotify. Tem uma série de participação. Hoje muita gente tem acessado Spotify, né? É. Tem uma mídia onde a galera tá correndo. É, bacana. Tá lá também. Pode ouvir, não tem jeito. Se quiser baixar, tem de graça no Facebook também. Tá liberado. É só puxar um pouquinho aí que acha. Gente, foi um prazerzão conversar com vocês. A banda é excelente, tá de parabéns. Cada vez chegando mais longe, isso prova que o trabalho de vocês estão sendo feito corretamente. E o recado tá dado aqui. Todo mundo conferir, Madiano Scarcell. E agora a gente vai deixar o link aqui pra sacarem o clipe de vocês também, viu? Maravilha. Valeu, galera. Um abraço, Sara. Valeu. E agora a gente vai deixar o link aqui.